Música Boa tarde, e aí tudo bem com você? Ligado no Spot Noir nessa segunda-feira, uma segunda-feira histórica. Vamos ver os destaques de hoje. Música Parem as máquinas. O domingo vai ficar marcado para sempre na história do futebol. Um enredo de filme, daqueles onde os pequenos saem ganhando. Foi assim. O poderoso e temido Santos não conseguiu vencer a força do interior. E o Ituano prova que nem sempre tamanho e dinheiro vencem campeonatos. Música Ficou no quase. Depois de vencer por 3 a 0, Mirassol não conta com a combinação de resultados necessária e fica fora da elite por critérios de desempate. Música Chegou a hora. O Ligado está no ar. Música É isso aí e foi histórico. Depois de 24 anos, um time do interior volta a ser campeão paulista em cima de um grande. O Ituano escreveu um roteiro de filme. Foi aquele pequeno pobre que consegue superar o grande. E Doriva foi o maestro dessa história. Música Decisão do campeonato paulista. É na capital do estado. Mas cadê os times da capital? Santos é time do amor. Isso aqui é peixe. Só dá peixe no Paquembu, galera. Música Entendi. Vieram pra nadar de braçada longe da praia. Ei, garotinho. Aprendendo cedo a tirar onda. O Paquembu é nosso. O Paquembu é nosso. Fala forte orando pra ele. Forte. Não, não. Não era bem isso. Mas segue o jogo. Vamos agora falar com o macaco velho, que acredita em Papai Noel. Papai Noel toca zero hoje. Amor! Só não vale fazer cara feia, assim. Porque às vezes tem uma zebra puxando o trenó pra outro lugar. Itu, por exemplo. Aliás, cadê o pessoal de Itu? Pode sair procurando e você não vai encontrar. Na entrada principal do Paquembu só tem Santos. Bandeira, boneca, camiseta. Nada do Ituano. Engraçado isso. Até chato, né? Não tem da cidade vizinha aqui, tem até de times de fora do país. Dá uma olhada aqui. Tolima. Já ouviu falar? Deixa pra lá. Vamos cruzar o portão pra ver o que o povo gosta. O barulho é de uma torcida só que se agigantou aqui. O empate dava o título ao Ituano. Por isso, o Santos se jogou no ataque. Cícero bateu uma falta daquelas pra abrir o placar. O goleiro pegou. O problema foi que o árbitro marcou um pênalti no finalzinho da primeira etapa. Quem foi pra bola? Cícero. Ele mesmo, que errou a cobrança no primeiro jogo da decisão. Mas calma, Cícero se redimiu. Um a zero. Se terminar assim, vai pros pênaltis. E aí deu pra ver que ninguém queria isso. Só que o Santos chegava perto e não fazia. E o Ituano? Tava tipo, vamos tirar para o ímpar pra ver quem chuta. Aí não dá tempo, né? Por essas e outras, o jogo terminou mesmo um a um. E a decisão foi mesmo pro jogo de bola parada. Nas primeiras cinco cobranças, um erro pra cada lado. Aí ficou mais cruel ainda. Bate um, bate outro. Como se a decisão ficasse nas mãos de quem erra. E não é que o Santos errou. Neto foi o pé frio da vez. Quer dizer, na verdade, méritos pro goleiro Wagner, que vai ser lembrado pra sempre em Itu. O goleirão que pegou o pênalti do título. Parabéns, hein? O estádio silenciou e de repente esvaziou. O pessoal tava montando o palco da premiação. E a torcida que veio nadar de braçada, tava recolhendo a bandeira e voltando a pé pra praia. Não é que foi a vez da turminha de Itu se sentir gigante. Itu gigante. E tudo a ver. Tá vendo que orgulho? Vale tirar o chapéu de palha pra esse time. É a caipirada do interior representando aqui no Pacaembu também, né? Faz parte. Campeão, é campeão. Só isso que interessa. Esse título tem uma importância sem igual, né? Vamos pensar. Em 112 anos de Campeonato Paulista, apenas a Inter de Limeira ganhou em 1986 o Campeonato Paulista. E em 1990, o Bragantino do Luxemburgo também ganhou esse título. Depois, só time grande. Então, o São Caetano ganhou 2004 também, mas é um time do grande ABC. E só time pequeno. E só time grande. Time pequeno, só o Ituano. Parabéns mesmo. Acho que nem o melhor, nem o Júlio Paulista, que é presidente do Ituano, imaginava que a campanha ia ser desse jeito. Ressalvas para Doriva. Uma excelente campanha. Doriva conseguiu levar o time. E esse time tá de parabéns. Parabéns pra todo o interior de São Paulo, né? Tem a representante aí com o Ituano. Parabéns mesmo. E como vice-paulista, o Santos agora se concentra para duas competições. Já nessa quarta-feira, o Peixe tem a partida de volta contra o Misto na Vila Belmiro. Lembrando que o primeiro jogo ficou 0x0. No domingo, o time estreia pelo Brasileirão contra o Sport, também em casa. E saíram os campeões estaduais por todo o Brasil. No Rio de Janeiro, o Flamengo ficou com a taça e com direita polêmica no duelo contra o Vasco. Depois da eliminação precoce na Libertadores, o Flamengo entrou em campo, precisando de um empate contra o Vasco. Assim que Douglas, de pênalti, fez 1x0 para o Vasco, a torcida rubro-negra passou a temer outra decepção. Só que já nos acréscimos, Wallace cabeceou no travessão e a bola sobrou para Márcio Araújo, em posição de impedimento marcar o gol do título, o 33º da história do Flamengo. O Atlético Goianiense venceu o Goiás por 1x0 e conquistou o título goiano. Em Santa Catarina, o Figueirense ganhou do Joinville por 2x1 e ficou com a taça. O Londrina sagrou-se campeão paranaense. Depois de empate no tempo normal contra o Maringá, o Tubarão fez a festa ao vencer a disputa nos pênaltis. Deu empate no Bavi decisivo em Salvador, 2x2. Melhor para o Bahia, que no primeiro jogo havia vencido por 2x0. Festa do Tricolor no estádio de Pituassu. A rede não balançou em Minas. Com o 0x0, mesmo resultado da primeira partida, o Cruzeiro conquistou o título por ter feito a melhor campanha na primeira fase. Cruzeiro campeão invicto. O gol do Flamengo não estava pouco impedido, não estava muito impedido. E não deu. O Mirassol fez a parte dele e goleou, mas mesmo assim ficou de fora da elite. Veja no próximo bloco. Nós já voltamos. Música